E aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre 10 dicas de limpeza com a esponja mágica. Mas antes de falar dessas 10 dicas, eu vou falar uma coisa importante que não pode fazer com a esponja mágica. Quando você for espremer a esponja, você coloca ela na palma da mão e espreme assim. Assim você espreme, porque daí fazendo assim você vai estragar a esponja e a durabilidade dela é mínima. Primeira dica, usar no box do banheiro para remover toda a gordura e a sujeira. Segunda dica, limpar as grades da janela e do portão. Terceira dica, usar em qualquer tipo de vidro. Quarta dica, remover toda a gordura queimada que fica no forno. Quinta dica, remover risco e encardido de parede. Sexta dica, usar em qualquer tipo de forro, tanto de casa quanto de carro. Sétima dica, remover a mancha do piso causada pelo tempo. Oitava dica, remover batom da parede. Nona dica, usar em toda a limpeza da cozinha, principalmente fogão e geladeira. E antes de falar da décima dica, coloque nos comentários qual produto ou acessório que vocês querem que a gente fale no próximo vídeo. Então, a última dica, a décima dica, é se você tem aquele sapato ou tênis que você gosta muito, na hora da limpeza, usa a esponja mágica.